Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro realizou hoje mais uma reunião do Conselho de Governo. Luciana Colares de Holanda tem as informações. Esta 23ª reunião do Conselho de Governo foi aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Estes encontros acontecem semanalmente desde janeiro. Todos os ministros participam. Eles fazem um balanço de cada pasta e avaliam os próximos passos. O alto escalão do executivo também discute as prioridades da agenda governamental para os próximos dias. O encontro começou por volta das 9 horas e se estendeu até o meio-dia. Na pauta desta semana estavam a reforma administrativa e a liberação de recursos contingenciados do orçamento. No momento, a gente redirecionar alguma coisa, fazer o polimento em outra. Uma reunião cansativa, é lógico, mas todo mundo está com o mesmo objetivo, é ajudar o Brasil. E hoje, 19 de novembro, é dia da bandeira. A data foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tendo como cenário o Palácio da Alvorada e o Lago Paranuá, mais uma vez o presidente Bolsonaro e seus ministros participaram da cerimônia semanal de hasteamento da bandeira. Mas desta vez, o evento foi especial, porque hoje é o dia dela, um dos principais símbolos nacionais. Queremos ver-te reconhecido em todo o planeta como o símbolo maior do país da alegria, da convivência pacífica, da natureza pródiga, mas também da pujança econômica, da distribuição justa de renda, da igualdade de oportunidades, da cultura e da justiça social. A Agência Nacional de Energia Elétrica autoriza hoje a operação da última turbina da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Com isso, a usina, a maior geradora de energia 100% brasileira, passará a operar com toda a potência instalada. Belo Monte vai levar energia limpa a cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!